Boa noite. Erestim terá uma incubadora tecnológica. A proposta estimula inovação e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. E para falar sobre esse assunto no Câmara Entrevista de hoje, nós convidamos o Diego Andretta, que é gestor da incubadora. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tayane. E também o Lucas Jaskuski. Que ele é idealizador do projeto. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Diego. Então, pessoal, para nós começarmos, Lucas, eu começo contigo. Explica para nós como que é esse projeto. Certo. A incubadora nasceu de um antigo sonho que muitos empreendedores aqui da cidade tinham e que sentiam falta, principalmente no início, quando eles tinham aquela ideia, quando eles tinham um desejo de abrir um novo negócio, mas não tinham, às vezes, recurso para começar o seu próprio empreendimento ou eles não sabiam os caminhos para isso. Então, junto com outros empreendedores, a gente apresentou uma proposta de projeto, né? Que foi esse da incubadora para o secretário Barpe e agora representado aí pelo Diego. E eles, na hora, toparam. A gente fez algumas viagens para conhecer outros ambientes que já possuem esse modelo aí com muito sucesso, com muitas saídas de empresas. E, basicamente, o que é o projeto? Então, é um local, um espaço compartilhado de, enfim, muito foco em empresas de tecnologia, hardware, software em sua maioria. Algumas prestações de serviços também. Então, essas empresas, estando nesse local, elas têm um apoio tanto nessa questão de um subsídio ao seu aluguel, digamos. Então, é bem mais em conta tu estar dentro da incubadora tecnológica do que em alguma sala comercial, por exemplo. Mas, principalmente, o que conta muito é o networking, a rede de contatos que se faz ali dentro. Tanto entre essas empresas, bem como com as empresas âncora, que são empresas que já estão estabelecidas com modelos de negócio que podem estar abrindo portas comerciais, principalmente, para esses projetos nascentes. E, assim, também, existem questões de mentorias e um projeto de capacitação, tanto jurídico, contábil, financeiro, de validação de modelo de negócio, de marketing, que esses novos jovens empreendedores aí vão precisar, né? E, muitas vezes, eles têm que pagar consultorias caras, se não tiver esse projeto da incubadora, mas feitas por voluntários. Então, esse pessoal vai dar essa assessoria para que esses negócios alcancem aí voo o mais rápido possível. Diego, explica para nós e como que vai funcionar esse projeto da incubadora. Tayhane, então, uma boa noite. Boa noite ao Lucas. Queremos aqui saudar também o secretário Altemir Barpe e também os nossos idealizadores, o Cassiano Caligari e o vereador Renan Sokol. Então, o ingresso na incubadora, ele é feito sempre por edital. Nós temos até 10 vagas aí para as empresas âncoras, para as empresas incubadas e 5 vagas para as empresas âncoras. As empresas incubadas, elas são empresas que, porque elas iniciam praticamente do zero. São empresas que buscam aí a sua inserção no mercado. E, por sua vez, as empresas âncoras são empresas que já estão inseridas no mercado e que elas podem prestar aporte aos novos negócios e também ocuparem o espaço para desenvolvimento de novos produtos. Queremos aproveitar e dizer assim que no dia 1º de agosto, na última quarta-feira, nós já tivemos o ingresso da primeira incubada, que é a empresa Help Assistance, que é um projeto a nível local que é totalmente inovador. Eles prestam um serviço de assistência para celular totalmente delivery. Também já temos aí o ingresso da Pluvian Tecnologia, que é uma empresa que presta serviços de estações meteorológicas voltadas especificamente para o agronegócio, com desenvolvimento aqui no município vizinho de Quatro Irmãos e também numa cidade do Mato Grosso do Sul. E a terceira incubada é a Sink House, que é uma empresa que presta serviço de automação residencial. É uma empresa que você pode desenergizar a sua casa, faz um software para isso, até mesmo do outro lado do mundo. Ok. Lucas, quem que pode usufruir da incubadora, do projeto que está sendo feito? É um projeto bastante democrático. Então, qualquer pessoa ou grupo de pessoas em uma sociedade que esteja a ser formada, essas pessoas podem protocolar ali o seu pedido junto aos editais, que são abertos. Então, para maiores informações, conversar diretamente com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou com o próprio Diego lá dentro da incubadora. Então, qualquer projeto que a pessoa tenha, ainda em fase de ideia, é claro que vai ser dada uma certa preferência para aqueles projetos que estejam mais desenvolvidos. Mas, para isso, existe uma seleção, uma banca que selecionará quem poderá estar ingressando dentro da incubadora. Mas, qualquer pessoa que tenha, assim, a vontade de empreender e, não recursos, mas uma disciplina para buscar o seu negócio e fazer disso algo rentável, e talvez a sua fonte de renda aí no futuro, esse cara é perfil para estar dentro da incubadora. Diego, existe alguma restrição, por exemplo, a esse empresário, essa pessoa, não pode usufruir do serviço? Acho que até o Lucas até já explanou muito bem a situação, né? Nós não temos restrições aí para ingresso. A pessoa, ela tem que apenas apresentar capacidade e perfil técnico para seguir com o seu projeto. Porque, até porque tem a rede de mentores aí, que a tendência é fazer com que o projeto se desenvolva. Lucas, qual que é o prazo máximo, assim, que a pessoa pode estar utilizando da incubadora? Até acho que o Diego pode responder melhor isso, Diego. São três anos? A gente pensou num tempo de dois anos, aproximadamente, né? São um ano, em princípio, provocável por mais um, né? A gente entende que esse é o período suficiente para a empresa conseguir andar com as suas próprias pernas. Claro que, dependendo da necessidade, esse tempo pode ser ajustado. Ok. Vocês teriam alguma questão importante, assim, que vocês gostariam de colocar, assim? Não, acho que é mais o convite, né? Que as pessoas, elas conheçam, se interessem. Muitos eventos estão sendo feitos pela comunidade de empreendedorismo inovador aí da região. Então, frequente esses eventos, comece a conversar com as pessoas sobre a sua ideia, não guarde a ideia para si, porque isso vai fazer você, enfim, morrer junto com ela, né? Não é essa ideia, a ideia que tu debata a tua ideia no mercado e, com certeza, aquilo que tu está imaginando, quando tu for lá para o mundo real, muita coisa vai mudar. Então, é um espaço muito legal e que é um privilégio, realmente, para a Erechim poder estar investindo nisso e contar aí com parceiros, mentores, ter as empresas âncoras e o poder público por trás para abrir portas, principalmente comerciais, para os negócios que estão ali, né? Fazer o negócio, rentabilizar desde o início. E também aproveitando fazer o convite, né? Que as pessoas, elas nos procurem, venham até o local, venham até a incubadora para conhecer o ambiente que está localizado na rua Clementina Rocha 605, a próxima churrascaria João de Barro, né? E que a gente possa ali conversar e desenvolver bons projetos. Diego, poderia comentar um pouquinho, então, sobre a estrutura da incubadora, como que vai ser? Então, Thayane, funciona da seguinte forma, o nosso espaço disponibilizado na rua Clementina Rossi, ele contempla uma área de 500 metros quadrados, que nós dispomos de salas de reuniões, salas para networking, também dispomos de energia elétrica trifásica, internet banda larga de alta velocidade e é um custo bem acessível a todas as empresas, principalmente as incubadas. Nós, nós, são 300 reais mensais, né? Que a empresa, ela desembolsa mensalmente para ter acesso a toda essa estrutura e para as empresas âncoras o custo é um pouquinho mais elevado de mil reais, né? Então, as empresas, elas podem disponibilizar toda essa estrutura a partir do dia 1º de agosto aí. Ok. Lucas, você poderia comentar para nós como que vai ser a capacitação? Claro. As empresas que vão chegando na incubadora, elas vão sendo recepcionadas e elas têm cada um um nível diferente de maturidade, né? Um nível diferente de maturidade, bem como de demandas que elas estão exigindo. Então, por exemplo, uma empresa que é, daqui a pouco, bastante técnica, então tem o pessoal de desenvolvimento, apenas desenvolvimento de software, por exemplo, só de tecnologia. Então, as caras vão precisar um pouco mais de um apoio comercial, né? Então, desenvolver um modelo comercial de precificação, analisar a questão de mercado, vão precisar também de um apoio de marketing digital, por exemplo, como colocar o produto e capturar interessados nessa solução para depois passar para uma venda, apoio jurídico, contábil. Então, tudo isso está englobado nesse valor que é cobrado de cada uma das empresas e é feito principalmente por profissionais voluntários, né? Que vão lá, que já têm as suas empresas, que estão batalhando nos seus modelos de negócio, enfim, na sua vida como empreendedor e vão lá para passar um pouco dessa experiência, dessa expertise para os empreendedores que estão começando. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Preste atenção! O pedestre também é responsável pela faixa de segurança. Atravesse rapidamente e com cuidado. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. Respeite a faixa de segurança. Olhe com cuidado. O pedestre está na faixa? Dê preferência. Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre a incubadora tecnológica que o destino passará a ter. Nossos convidados de hoje, então, nós já estávamos conversando com o Lucas Jaskuski, que é idealizador do projeto, perdão. E agora, o nosso convidado no segundo bloco, então, o Cassiano Calegari, que é mentor da incubadora. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, Cassiano, tu poderia falar para nós o que influenciou a criação dessa incubadora? Bom, tanto eu quanto o Lucas, nós temos empresas de tecnologia. A gente passou por todo esse processo de criar uma empresa. E a empresa de tecnologia, ela tem um perfil um pouquinho diferente da empresa tradicional. Quando você abre uma loja, logo, clientes começam a vir, começa a ter esse desenvolvimento, já tendo um retorno desde o início. Na empresa de tecnologia, não. O produto, que é o software ou o serviço, ele precisa ser desenvolvido. Então, a empresa pode passar por anos sem ter nenhuma receita, só desenvolvendo esse produto, buscando mercados, alterando esse produto, até encontrar como eles se inserem na melhor forma possível. A incubadora, ela é uma forma de tentar amortizar esse risco inicial. E que nós passamos, obviamente, e que outras empresas passaram e acabam desistindo nesse período inicial do seu negócio. Nós passamos por isso e pensamos, bom, não queremos que outras pessoas acabem largando o seu negócio. A gente presenciou várias empresas em Inishim com excelentes negócios, excelentes empreendedores, que acabaram não chegando ao final do seu projeto, porque, enfim, as coisas ficam caras, eles acabam se desestimulando, estando por conta. Então, nós criamos esse projeto em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento, para ter um local que essas pessoas possam, com um custo muito baixo, desenvolver o seu produto, começar essa fase inicial, fazer reuniões com os clientes e ter as mentorias para os outros aspectos do desenvolvimento de negócio, que é, por exemplo, a parte de business, a parte de contabilidade, a parte jurídica e etc. Por exemplo, se tem um empresário, né, e ele quer começar a usufruir, por exemplo, da incubadora, como que ele faz? Bom, é bem fácil. É só ir na incubadora. A incubadora, o prédio fica do lado da Peugeot, na Rua do Fórum. Lá, o Diego Andretta vai receber vocês, vai tirar todas as dúvidas que vocês possuam. Um negócio, claro, o próprio nome já diz, incubadora tecnológica, precisa ser alguma coisa relacionada à tecnologia. Então, não pode ser uma indústria, o espaço não comportaria isso. Da mesma forma, não seria para uma loja. Quem sabe alguma coisa online, mas que não precise de um estoque no local. E lá, ele vai instruir vocês para a seleção, os incubados, explicar como funciona, será apresentado um projeto que uma banca irá votar. Enfim, não é necessário ter uma empresa, nem um CNPJ. Isso tudo vai ser feito no curso da incubação. Você vai explicar como funciona para abrir uma empresa, quais os custos envolvidos, decidir qual é a melhor forma de empresa, que se é uma limitada, quem sabe um MEI, para descomplicar esse processo todo. Enfim, para que o empresário que quer desenvolver um software se preocupe só na parte central do negócio, a incubadora complemente o acessório. Lucas, e as empresas já existentes, elas também podem participar, usufruir da incubadora? Ou como que funciona? Com certeza. Como já foi superficialmente falado no primeiro bloco, essas empresas que já existem e que querem estar participando com também esse custo mais reduzido, não tanto quanto a incubada, fica em torno de mil reais a mensalidade. Para você ser uma empresa âncora, que foi a denominação que a gente utilizou, você pode sim estar participando da incubadora. O que ganha uma empresa dessas? Vejo que muito. A gente tem até já, a primeira selecionada foi a Creral, então para ver o porte de empresa que pode estar lá. Mas o contato com novas tecnologias, então muitas dessas empresas que estão começando, eles usam tanto o seu produto, bem como produtos outros, ferramentas que eles utilizam hoje, que podem ser agregados dentro dos processos, das produções desses outros negócios maiores e que podem otimizar e muito, trazendo muita economia para esses negócios. Sem falar no desenvolvimento de novos produtos e poder pensar com o setor de P&D, junto com uma galera jovem, com o pessoal que está com muita disposição e muito antenado, principalmente, pensar no futuro do negócio e na sua solidificação. Então, crescer de uma forma inovadora e sustentável, que a gente vê muito hoje empresas que ditas param no tempo por falta de inovação. Então, consolidar aquilo que já existe, mas sempre com um olho no futuro, atentando ao que existe hoje no mercado e sempre estar na vanguarda do seu segmento. Lucas, o que o município passará a ter? Quais os benefícios que ele vai ter através desse projeto? Ótimo. A gente diz que a incubadora, ele é um pontapé inicial para algo maior. O algo maior se fala muito no nosso meio, o chamado ecossistema empreendedor. É um ecossistema empreendedor onde você tem empresas que já obtiveram sucesso e daí os proprietários ou os funcionários, eles saem dessa empresa, eles começam a investir em novos negócios ou os funcionários, eles saem do negócio e abrem os seus próprios negócios com a experiência que eles adquiriram dentro dessas empresas. Muitas coisas podem surgir a partir disso. A incubadora, entendo o município como aliado, instituições de educação, como todas praticamente vão ser apoiadoras da incubadora, essas empresas âncoras, você vai ter essa sinergia, pelo menos a nível municipal, e aí podendo alçar voos maiores, conversando com outros ecossistemas e aí havendo essa relação, essa troca para, daqui a pouco, internacionalização, melhoria de produtos e muitas coisas que podem trazer principalmente recursos, então por meio de ISS, impostos, enfim, bem como geração de empregos e empregos com uma mão de obra altamente qualificada. Então, esse eu vejo que é o caminho para qualquer ecossistema, para qualquer cidade se desenvolver. Então, geração de empregos e que esses empregos e essas empresas tragam mais impostos e que aí possa se investir em outras coisas como infraestrutura, enfim, como outras demandas de educação, saúde, segurança pública, que aí é um outro papo. Ok. Cassiano, e na sua visão, o que o município ganha com isso? Bom, o município, assim como todos os municípios, ele precisa ter um pé em tecnologia, ele precisa começar a desenvolver coisas aqui, coisas elestinenses, manter essas empresas, essas pessoas talentosas no município e dar condições para elas desenvolverem os negócios aqui. Nós sofremos por muito tempo com um efeito que tem um termo em inglês, chama brain drain, que é perda de talentos. As pessoas talentosas de Erechim acabavam indo para outros municípios, indo estudar fora e acabavam não voltando para cá. A incubadora é uma forma de dar o local para essas pessoas utilizarem o talento delas, elas realizarem e transformarem isso em uma empresa com todo o apoio do município para que elas possam desenvolver isso, se mantém em Erechim, ter um ecossistema que vai abranger elas, ensinar elas a fazer empresa e complementar todas as necessidades que elas possam ter. E vocês tiveram algum apoio para começar o projeto ou foi algo que surgiu entre vocês? Como que foi isso? Você fala da incubadora. Isso. Não, todo o apoio dado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, o próprio Renan, eu sou amigo pessoal do Renan, ele me apresentou para o secretário Barco, daí levamos o Cassiano lá também. Desde o início, acho que na semana posterior, a gente já marcou uma visita para conhecer o parque lá da UPF, depois o Diego foi para Florianópolis conhecer, Florianópolis é um exemplo brasileiro de um ecossistema que deu certo, a tecnologia lá rende mais ISS do que o próprio turismo. Então, é realmente um polo e isso traz uma qualidade de vida para aquela região gigantesca. Então, a gente foi muito, tivemos as portas muito abertas pela Secretaria e, enfim, agora, felizmente, de 1º de agosto, o projeto está um ar, né? Exato. E tanto a Secretaria de Desenvolvimento, o Secretário de Desenvolvimento, quanto a Câmara, colaboraram desde o início com o desenvolvimento do projeto e nos ajudaram a formalizar esse projeto e transformá-lo em uma realidade. Ok. E o que vocês deixariam, assim, para as pessoas que estão nos assistindo? O que elas, como que elas podem contar, assim, com vocês? Pessoal, inovem. Se vocês têm um sonho, querem fazer uma empresa, querem fazer algo, não é tão difícil. Quando você começa a pensar nas tarefas todas, pensar em, ah, tem a parte toda legal por trás disso, tem a parte contábil, não se preocupem. Se preocupem com desenvolver o produto, a gente vai ajudar vocês a vencer todos esses desafios. Tanto eu quanto o Lucas estamos sempre à disposição, nós vamos trabalhar com mentores na incubadora, totalmente voluntários, para tirar qualquer dúvida, explicar para vocês como foi o desenvolvimento dos nossos negócios e também o nosso escritório é logo ao lado. Então, enfim, é uma questão de alguns passos para tirar qualquer dúvida conosco, tanto para o ingresso da incubadora, quanto para o desenvolvimento da empresa, e a gente vai estar acompanhando vocês. Eu já quero aproveitar para fazer um convite. Se vocês estão pensando, querem criar uma empresa e ainda não sabem como começar ou ainda não fazem muita ideia de como funciona isso, tem um evento bem interessante que vai acontecer em outubro, que é o Startup Weekend. Ele funciona da seguinte forma e ele vai ser na incubadora. Vocês vão ter 54 horas para criar uma empresa. No primeiro dia do evento, que é uma sexta de noite, todas as pessoas têm a oportunidade de dar uma ideia. E daí todo o pessoal que participa do evento, normalmente de 100 a 120 pessoas, podem votar nas ideias mais legais, vão ser formadas equipes. Essas pessoas vão passar o sábado e o domingo desenvolvendo uma empresa com essa ideia. E, claro, com a colaboração de mentores que vão ajudar eles a formalizar a empresa, a abordar todos os aspectos de transformar isso em uma empresa e também validar essa ideia com o mercado. Esses mentores, ano passado, a gente teve a presença do gestor, do gerente de startups do Google. aqui, mais vários mentores de São Paulo muito interessantes, pessoal de Florianópolis, de Chapecó, para ajudar as empresas. É um lugar excelente para fazer contatos. E, no último dia desse evento, que é o domingo, esses projetos vão ser apresentados para uma mesa de jurados que vão votar os melhores projetos do evento. O nome é Startup Weekend, vai acontecer no final de outubro, e as inscrições acredito que devem abrir por volta de setembro, agosto, setembro. Tu, Lucas, gostaria de falar alguma coisa? É, mas para convidar as pessoas que têm interesse em empreender, em começar novos projetos inovadores e que estão com aquela ideia na cabeça, procurem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, procurem a incubadora ali na pessoa do Diego. E, enfim, acredito que a gente vai conseguir a quatro mãos, não sei quantas mãos, criar um ecossistema muito mais fácil de se fazer negócios do que quando a gente começou, e, enfim, para embarcar junto aí nesse desafio que é empreender no Brasil, mas sem empreendedorismo a gente entende que a gente não vai ir para um bom caminho. Então, a gente precisa muito disso, muito do apoio, enfim, já estamos tendo do poder público, mas de iniciativas realmente, né, que saiam da zona de conforto e busquem abrir os seus negócios, construir empresas. então, Lucas Cassiano e também o Diego, né, que esteve aqui, eu agradeço por vocês terem vindo aqui e por todos os esclarecimentos que vocês tenham uma boa noite. O prazer foi nosso. Obrigado. Obrigado. E o Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, você pode nos acompanhar através do canal 16 da NET, redes sociais e também pelo YouTube. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho